Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Vale a pena perdoar a ex? Mas eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis à Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, com relação ao tema do vídeo de hoje, eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com todos vocês. Veja bem, repetindo, o título do vídeo de hoje é Vale a Pena Perdoar a Ex? Eu fiz, como eu já disse, as anotações de três pontos básicos que você deve considerar quando o indivíduo perdoa a ex e aceita ela de volta. Veja bem, o primeiro ponto que eu quero explicar aqui é aceitar a ex como fica. O que é um fica? Eu não sei aí, no seu estado, que você está me assistindo, ou no seu país, de repente, você está em Portugal. O que é que você chama de ficar com uma mulher apenas beijando e abraçando? Sem grandes compromissos. Então, aqui, pelo menos no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, que é onde eu moro atualmente, considerando a data do vídeo de hoje, você ter um fica é você ter uma pessoa que você beija e abraça, mas não tem grandes compromissos. Ok? Esse é o primeiro ponto. Aceitar a ex como um fica, como uma ficante, como se costuma também falar, se usar esse termo, uma ficante. O segundo ponto, que diz respeito a perdoar e aceitar uma ex de volta, é como namorada. O sujeito diz, olha, eu te aceito de volta, apesar de você ter me deixado e me trocado por outro homem, eu te aceito de volta, mas apenas como namorada. Vamos voltar a namorar. Certo? Ele toma uma certa distância, no entanto, é algo bem mais próximo do que uma ficante, ou do que um fica. Vocês estão entendendo aí a sequência, né? O terceiro ponto diz, aceitar ou perdoar a ex já como esposa, ou seja, você já traz a sua ex para dentro de casa, como esposa, ou como mulher, enfim. Você traz essa, não importa o nome que você der para o relacionamento, você traz essa mulher para dentro da sua casa. Fica com ela debaixo do mesmo teto, ok? Então, repetindo, tem três pontos que você deve considerar. Quando o indivíduo perdoa a ex, ele pode perdoar e ficar com ela como uma ficante, como um fica. Pode ficar com ela também como namorada, dando um tempo, um espaço maior, um afastamento emocional maior. Mas, bem mais próximo do que como uma ficante. E, em terceiro ponto, seria como esposa, como mulher, trazendo ela, literalmente, para dentro de casa e perdoando 100%. Então, para responder o vídeo de hoje, vale a pena perdoar a ex, em algumas dessas categorias, em algum desses três pontos? Segundo a minha opinião e a minha experiência, não. Em nenhum deles. Em escala crescente, cada um é pior do que o outro e cada um traz mais destruição para o homem do que o outro. Cada ponto traz mais destruição para a vida do indivíduo. Veja bem, como ficante, você aceitar a ex como ficante, traz prejuízo. Por quê? Porque você vai ficar desmoralizado perante a sociedade. Porque, quando as pessoas te veem abraçando e beijando, aquela mulher que te deixou, certo? Para ficar com outro homem, você vai ficar desmoralizado. Aceitando ela, já como namorada, a desmoralização é ainda maior. Porque você está praticamente quase aceitando a ideia de trazer essa mulher para dentro da sua casa e conviver com ela debaixo do mesmo teto, dando futuramente direitos a uma mulher que te abandonou, que te deixou e ficou com outro homem. E, o terceiro ponto, que é o mais grave de todos, aceitando essa garota, essa mulher, como esposa. Ok? Que é ainda pior, ou seja, você passa por cima dos outros dois primeiros estágios e vai para o terceiro, que é o perdão 100%, o perdão total das faltas dessa mulher, que te deixou e, geralmente, te deixou por um outro homem. Quer dizer, se você me perguntar qual dos três é mais destruidores, eu diria que o menos destruidor é ficar com a mulher como ficante. Uma destruição regular, a nível aceitável, seria aceitar a ex como namorada. Ela vai conseguir, talvez, destruir a tua vida novamente de forma regular, mediana. Mas, a destruição total da vida do homem pode vir se ele perdoar 100% e aceitar essa mulher, a ex, que, no caso, é a ex como esposa ou como mulher. Aí, pode ter certeza, trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, pode ter certeza, é praticamente 90% de possibilidade dessa mulher te abandonar novamente, mais adiante. É 90% de possibilidade, considerando a escala, certo? Começa com o ficante, passa por namorada e termina como esposa. Você aceitar a ex em qualquer um desses estágios ou desses pontos é algo extremamente arriscado, mesmo como ficante, ok? Porque, repito, existe 90% de possibilidade dessa mulher te trair novamente e te deixar novamente a longo prazo. Compreendido? Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para mais contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.